Quero dar uma coisa que vale a pena para o senhor e para a senhora, se você ainda não tem o plano da Biogrupo Unidas, você tem que adquirir o plano da Biogrupo Unidas, que é muito bom, gente! A Biogrupo Unidas, 50 anos! Gente, eu sempre falo aqui, toda semana estamos falando com o Marcelo, um abraço para o Marcelo, um abraço para o Zoca, toda a equipe da Biogrupo Unidas, é de uma qualidade, porque a Biogrupo Unidas traz para você um número, viu? Fica até difícil para a gente falar totalmente de tudo que a Biogrupo Unidas traz e vantagens para você, que é um associado, que é muita coisa, todos os benefícios, nossa, extremamente bacana para você, para o senhor e para a senhora, você fazendo o plano funerário da Biogrupo Unidas, você fazendo, você titular, você pode colocar mais 10 pessoas, são mais 10 pessoas que terão todas as vantagens que só a Biogrupo Unidas oferece para você que tem o título, gente, para você que tem o plano. São inúmeros profissionais, prestadores de serviços, empresas, materiais, tudo isso no benefício seu, que é o titular, e mais 10 pessoas. É muito bacana, né? Então, a gente ter a oportunidade de falar da Biogrupo Unidas aqui e convidar o senhor e a senhora para fazer parte, é uma oportunidade de extrema importância para toda a nossa cidade. Quando eu falo da Biogrupo Unidas, eu estou falando diretamente para o senhor e para a senhora de benefícios. Benefícios. Quem tem o plano funerário da Biogrupo Unidas sabe muito bem disso. Sempre está falando, neto, eu fui muito bem atendido, eu precisei disso, o pessoal prontamente atendeu. Então, eu convido o senhor e a senhora a conhecer mais o plano funerário da Biogrupo Unidas. A Biogrupo Unidas disponibiliza desde um profissional que pode ir até a casa do senhor, até a casa da senhora, ou se você preferir, você pode ir direto ali na Rua do Rosário, número 49, no centro. Toda a equipe está ali de braços abertos para receber o senhor e a senhora, nessa oportunidade de explicar certinho como funciona o plano. E eu tenho certeza que você vai fazer o plano funerário da Biogrupo Unidas. Eu tenho absolutamente a certeza, porque são inúmeras vantagens. Para mais informações, você pode ligar também no telefone que está na tela para você. 3433-1946 ou 3422-420-4502. A Biogrupo Unidas. A Biogrupo Unidas. Vá conhecer, vá visitar a sede na Rua do Rosário, número 49. A equipe está lá de braços abertos, tá bom? O Marcelo, toda a diretoria, toda a equipe que trabalha ali para atender. A Madalena, um beijo para a Madalena. Vá conhecer. Você vai ter descontos em vários setores. Você vai ter aí a possibilidade de colocar nesse plano, que é pequenininho, o valor é pequenininho, mais 10 pessoas da sua família. Vai ser contemplado com plano e ter direito também, claro, direito a tudo que você tem, você que é titular, todas as 10 pessoas terão direitos também, tá bom? Vá conhecer. Eu falo com muito orgulho da Biogrupo Unidas. 50 anos, 50 anos, 50 anos valorizando a vida. A Biogrupo Unidas.